Sim, sim, vamos vermelhar nas... Oh, meu Deus, agora vamos chegar às compras todas que a gente só tem aqui. Vasco! Isto hoje temos uma transmissão, duas transmissões, como é habitual. Isto também é uma transmissão. Em direto para o Pé de Copa desta vez. Ora, isto fica muito baixo, a minha saia. Tem que ser assim. Bem, não foi essa a ideia, mas realmente está no ângulo um bocadinho mais abaixo. Está, não está? Espertinho! Mas ficares desse lado não há problema. Pronto, estou aqui. Olha, vasco, conta-me lá o que é que nos traz hoje. Tu muito gostas disto. O Periscope, eu até vou virar para ti. Sempre tenho mais likes, só que vou virar para mim. Este link já está, está agora lá na televisão até? Gosto muito desta arte estúpida que eu faço. Assim. Pronto, já está. O Periscope é uma ferramenta muito interessante. Aliás, em março de 2015 foi nesse momento que começou o Mobile Live Dream. Portanto, o fenómeno das transmissões pelo smartphone. Depois é que vieram o Facebook, o Miracat e outros que tais. O Periscope foi comprado pelo Twitter. Estou sentindo um bocado pressionada. É que aquelas câmeras não me fazem confusão nenhuma. Agora, esta aqui... Esta faz mais um bocadinho. Muito mais. Está aqui e nem se não sabe. Fica um bom ângulo. Estou a ver daqui. Fica um bom ângulo. Fica um bom ângulo. Está muito bem. Está muito bem. Já pensaste de ser a câmera mesmo. Exato. Quem sabe. Quarta experiência toda. Eu não vou dar a câmera velha. Já partilhámos várias redes sociais. Olha, estão pessoas a entrar. Quem nos está a ver pelo Periscope, se quiserem interagir e fazer perguntas sobre este tema... Jura! ... ou sobre redes sociais, pode fazer. E vamos interagindo também com eles. Parece muito bem. Façam perguntas então. Ora, então, que novidades é que nós temos no Periscope? Apesar de já ter um ano, já tem muitas novidades. Uma delas é... Temos uma GoPro também aqui lá por baixo daquela câmera grua. Tu és uma canceira, eu disse. Sim. A GoPro. E esta GoPro também é possível... Nós podemos mudar de plano. Ou seja... Jura! Eu poderia clicar aqui e mudar de plano. Não vai dar porque nós já começamos a transmissão. Mas bastava tocar aqui e eu consegui buscar aquele plano e ter duas câmeras. Aliás, mais a câmera traseira faz três câmeras. Mas dá mais ainda. Mais sofisticado ainda, que é utilizar um drone, uma GoPro e as duas câmeras. Ou seja, vai buscar o sinal ao drone, vai buscar o sinal à GoPro e as duas câmeras ficam quatro câmeras, tudo gerido pela aplicação. Que loucura! Que loucura! É a única aplicação mobile que faz isto com esta transmissão. Ele propaga para o Twitter, pode propagar também para o Facebook. Também estamos a partilhar no Facebook. É claro que o Facebook Live do Facebook tem mais alcance no Facebook, porque é nativo deles. Claro, faz sentido. Mas não deixe de ser interessante utilizando esta ferramenta para públicos do Twitter, especialmente, porque esta ferramenta é do Twitter. Ou para públicos mais específicos que utilizam esta ferramenta, que já são 50 milhões de pessoas. Portanto, é um público muito grande. Acho que alguém... O quê? Alguém comentou? Ui, isto é só... Isto é só... Likes! Já agora, quem nos está a ver, se tocarem no ecrã, toquem no ecrã... Oi! Diz quem? João Vítor! E da onde isso? Lá no Porto Canal, João Vítor! Pelo amor de Deus, fanguem direito no Porto Canal! Exatamente, exatamente! Não é? É curioso que, por vezes, entram pessoas de vários países a falar outros idiomas. Porquê? O Periscope tem um dos separadores. O segundo separador é o mapa. Ele é do Brasil! É do Brasil! Não há bocadinho, estávamos na Regi, a fazer... É uma televisão em Portugal. Já ouviste falar do Porto, não? Já? Isto é espetacular! É espetacular! Olha, sou fã da Ana Maria Braga! Ela mandou uma mensagem de parabéns. Eu fiz ano esta semana passada. Ela mandou um e-mail. Sou apresentadora, só estou em direto! Olha as câmaras aqui! Pronto, está a delirar! O João Vítor está a delirar! Fantástico! Está a delirar! Olha, mas estás a exemplificar precisamente aquilo que é fantástico nesta ferramenta. Mas é mesmo! O contacto one to one... É famosa! Super famosa, cara! É muito famosa! Muito famosa, cara! Olha, e já agora... Temos aqui uma outra coisa interessante que é... Se tocarmos... Olha, alguém está-nos a ver de Luxemburgo! Que engraçado! Que giro! Um beijinho! Já agora, toquem todos no ecrã... Marcel! Para darmos muitos corações aqui à Maria! Olha, está tudo a tocar... Quando se toca no ecrã é um like! É que giro! E agora, podes fazer uma coisa que é... Não passa no Brasil! Mas passa no Periscope! Agora, se eu... Há aqui amantes do Benfica! Exatamente! Se eu tocar no ecrã... Toque no ecrã... Sim! E agora, desenhar! E agora... Podemos escolher uma cor... Por exemplo... Verde... E agora... Podemos desenhar! Por exemplo... Ele está... Ele está chegado por ser desconhecido... O Marcel achou... Isto é em Portugal! E é! Uma pessoa não utiliza isto! Ah! E nós podemos desenhar! Podemos desenhar! Podes escolher essa cor... A cor que quiseres... Está a pedir para eu mandar o Meijinho para o Cristiano Ronaldo! Está bem! Ele está em Madrid! Mas tirando isso está tudo bem! Podemos mandar! Que giro! Se tocares aqui nesta ferramenta... Vou buscar... Vou tentar buscar aqui a cor do seu batom! Não foi bem do batom! Vou tentar outra vez! Ora... Aqui! Vai lá bem! É parecido! Podemos ir buscar uma cor da imagem! Estamos em direto! Sim senhora! É muito simples de utilizar! Existe esta interação! Acabaste de exemplificar esta... Gira! A emoção que se consegue interagir com estas pessoas! E tem um fator aqui muito interessante! Que não acontece no Facebook! O que é... Pessoas desconhecidas! Algumas dessas pessoas nem são minhas seguidoras! Nem sei quem são! Outros conheço! Sim! Há pessoas que nem conhecem! Sim! É o canal... Algumas entram a falar em espanhol! Outros em russo! Em inglês! Eu vou falando para ti! Vou falando para eles! Vou falando para as pessoas de casa! Para quebra! Para todo lado! Isto é um desafio muito mais aliciante para uma apresentadora! O que é que foi? Sim! Porque transmitir em direto num canal... Isso é fácil! Agora transmitir para vários canais... Isto é um desafio grande! Isto é um desafio! Isto é qualquer um que faz uma coisa destas! Exatamente! 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 E o fantástico é no mapa! As pessoas vão ver! Olha! Deixa eu ver o que é que está em direto em Portugal! Entram! Vêem a nossa transmissão! E conseguem ver esta transmissão! Interagem! E este é o fantástico desta rede social! Só de vídeos em direto! Eu continuo a gostar muito! Apesar de reconhecer que o Facebook Live tem mais alcance! Quando o público está no Facebook! Mas isto é muito mais... É mais interessante a ferramenta! É mais sofisticada! Está o Marcelo a perguntar como é que pode ver este programa! Pode pesquisar no site do Porto Canal! www.portocanal.sa.pt Acho que é assim! Sim! É assim! E procura o programa Olá Maria! Do dia de hoje! Esta rubrica é redes sociais com o nosso Vasco! E vai ficar lá aqui o dia todo! Só mais duas notas rápidas sobre esta ferramenta! Desde a semana passada foi uma grande mudança! Que é até agora ficar 24 horas disponível a gravação e desaparecia! A partir de agora fica para sempre! A partir de agora fica para sempre! Ou seja! Temos a opção de subir 24 horas! Apagar ou ficar para sempre! Tal como no Facebook fica também para sempre! Para todo o sempre! Exatamente! Para todo o sempre! Por isso é uma grande funcionalidade! Uma outra coisa interessante é que nós podemos! Se eu tocar aqui alguns segundos! Eu posso também responder! Ver o perfil! Ok! Ver mais informações! Seguir o perfil! Ou ver todo o perfil! Nós podemos! Vamos!